O grupo empresarial Pedro do Rosário da Família, encabeçada por Joaquim Donirene, dos filhos Fábio, Rogério e Joaquim Filho, Quinzinho, reuniram autoridades, empresários e muitos convidados para entregar a primeira fábrica de envasamento de água da região da Baixada, a Gota da Prata. Um culto abriu a solenidade e inauguração da fábrica. Para a gente um momento de muita alegria, quando a gente fez aquele teste naquele posto Cacimbão, certo? Para a gente, assim, nos surpreendeu, porque deu a água de primeira qualidade e para a gente foi motivo de muita alegria. Nós estamos realizados. Este empreendimento gera empregos, gera rendas para a nossa região, para o nosso município. E eu creio que isto é de grande relevância para todos nós. E nós estamos de parabéns. A fábrica de água, Gota da Prata, é a primeira fábrica de envasamento da nossa região da Baixada, inaugurada hoje aqui no município de Perimirim, povoado Rio da Prata. Uma história, segundo Joaquim, que começou há 25 anos atrás, quando comprou no povoado Rio da Prata, município de Perimirim, um pedaço de terra e descobriu uma fonte de água diferente de todas, azulada e muito gostosa. Desde então alimentava um sonho, construir uma fábrica e embalar e distribuir água de boa qualidade na região. Sonho passado para os filhos e concretizado com a Gota da Prata. Isso aqui é um sonho. Desde 25 anos atrás, sempre eu pensei nessa fonte de água mineral nesta localidade. Esse sonho começou quando você encontrou essa fonte? Foi. Quando eu encontrei, quando eu comprei essa propriedade aqui, me passou assim, rapidamente, Deus aprovou esse projeto. Então, fui passando para os meus filhos, entendeu? Então, chegou na conclusão que está, entendeu? Eu fico agradecido a todos os pinheirenses, em primeiro lugar a Deus, eu quero agradecer. Então, tudo que aconteceu aqui em Pinheiro, eu quero que os pinheirenses comprem dessa água, que o grupo Pedro do Rosário, entendeu? Que é o nosso grupo. Então, eu fico feliz por isso. Essa água, a gente fez os testes, aprovado por todos os órgãos da Vigilância Sanitária, a SEMA, nós tivemos licença de operação e hoje vocês estão vendo a contextualização desse projeto, certo? Um projeto que não é fácil de construir. É um projeto que vem desde os testes da água até essa estrutura que vocês estão vendo. É empreendimento feito dentro das mais exigentes técnicas de órgãos governamentais do país e que vai garantir, com equipamentos de ponta, uma água de qualidade acima do que é encontrado na praça. Segundo o químico responsável, a água é tão boa que chega quase no padrão da mineral, o que é uma meta para o grupo. A água gota da prata, ela tem qualidade e tem todas as análises precisas para garantir essa qualidade. Os materiais são de aço inox 304, certificado pela Anvisa, é o que garante essa qualidade. A gota da prata é uma água que desde sua origem, em pesquisas, demonstram uma qualidade in natura que vem a atendimento às normas vigentes. Hoje nós trabalhamos com a RDC 182, onde nós classificamos a água como água adicionada de sais. Ela tem características futuras a ser uma água natural mineral, mas o próprio Lamina e DNPM pedem um tempo de estudo para a classificação das águas. Então nós partimos desse pressuposto inicial e estamos aí fazendo os acompanhamentos da água no dia a dia e ela já demonstrou para a gente que em breve ela pode atingir a classificação máxima de acordo com as análises que vem apontando, com análises locais e de laboratórios externos, inclusive com a acreditação do Inmetro. A realização de um antigo sonho alimentado por toda a família e concretizado para servir e atender a região da Baixada e o Maranhão, com um produto de qualidade acima do padrão. Eu agradeço a Deus e quero dizer a todos que vão consumir a água que pode consumir com tranquilidade. Eu deixo o recado a todo o estado do Maranhão, ao Brasil, que está me ouvindo. Eu quero aqui deixar esse recado. Estou tranquilo sobre a minha responsabilidade do que eu estou fazendo. Empresários presentes na solenidade e inauguração enalteceram a qualidade do empreendimento e ressaltaram a beleza e grandeza da fábrica que vai gerar para a região emprego e renda. É um empreendimento grande que a Baixada merece e prova que o povo Baixadeiro é um povo forte. O povo que sabe trabalhar tendo o incentivo certo, ele vai trabalhar e fazer as coisas direito. E isso só engrandece mais toda a região, Pinheiro, Perimirim, Bequimão, Palmeirânia. Melhora para todos nós. Vamos consumir o que é nosso, que é saudável. Vendo todo o processo de produção, você vê que é uma coisa feita dentro dos padrões de higiene que a legislação exige. Está de parabéns e eu vou consumir também. Gerar mais empregos, mais renda para a Baixada. Sem contar que é um empreendimento que faz com que cresça o município na confiabilidade porque é um grande empreendimento visando uma cultura de vida, que a água hoje representa vida. É o negócio do momento, porque diante do que nós vivemos, a degradação do meio ambiente. Então, com essa visão toda, eles tiveram de investir, fazer esse investimento num produto, um produto que realmente investe na nossa saúde. É empreendimento que já garante a moradores da região alimentar sonhos que acompanharam desde o início e outros que já concretizaram e se dizem felizes. Você participou desde o começo da obra? Desde o começo da obra. O que você espera para o futuro, Chico? Eu espero que eu consiga um emprego aqui dentro da obra, dentro da empresa. Era um sonho, que a gente só tem emprego longe, tem que procurar emprego longe, porque perto não tem. Agora temos a empresa perto de casa. Como é que você está se sentindo? Muito feliz. A mesma água que todos vão consumir, a gota da prata, eu também vou consumir. E se eu vou consumir, é porque eu quero coisas boas para mim. Obrigada. 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 Obrigada.